Música Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como vocês já puderam ver aí pela foto que eu coloquei Vai vir série nova, quebrando tudo com a família Brasil Team Onde só vão ter ataque 100% E eu fiz uma vinheta especialmente pra essa série Então solta a vinheta Eu espero que vocês tenham gostado Me falem o que vocês acharam nos comentários E pra começar um ataque do Lelore Que é ele que vai utilizando a estratégia de 3 golems, bruxas e pecas O famoso go e whip 6 bruxas, é bruxa pra caramba E alguns maguinhos atrás pra dar um reforço Uma ajuda Então ele solta as bruxas, os macos Ele tem que tomar bastante cuidado com as bruxas Pois elas são bem frágeis mesmo E agora ele vai começar a mandar suas pecas Que são muito fortes E logo atrás quando o caminho já tá até que meio liberado Ele manda os seus heróis Então ele direciona as tropas todas para o centro da vila Esse layout você tem que tomar um pouquinho de cuidado Eu uso ele, ele é muito bom mesmo É bem eficiente Mas se o cara é bom e o ataque foi bem conduzido Não há nada pra fazer O ataque com certeza vai ser 100% Então aí o Lelore que ele pegou uma vila Que tem duas infernas no modo único Isso ajudou bastante Porque se as infernas estivessem no modo múltiplo Ele com certeza teria um pouquinho mais de dificuldade nesse ataque E pra sorte dele ele teve tropas que foram pra ambos os lados Garantindo assim uma destruição Então agora ele mandou feitos de invisibilidade com a rainha E consequentemente as tropas As torres que estavam mirando nela Mudaram de alvo E agora estão atacando o golem O que poupou a vida dela Pois com certeza ela não duraria muito mais na mira daquela torre de arqueira Então isso garantiu aí um pouquinho mais de tempo de vida E mais destruição pro ataque dele Consequentemente ele conseguiu destruir muito mais defesas E o ataque dele foi muito bom Já está em 75% Não vou fazer susterpense Porque o objetivo da série vocês já sabem E o ataque foi um 100% muito bom mesmo Só vão ser ataques 100% Não vou trazer ataques 2 estrelas pra essa série Somente ataques 3 estrelas Os BTs Porque tem muitos ataques 3 estrelas Que acabam não sendo mostrados Não vem pro Youtube Porque o pessoal não consegue encaixar em vídeo E eu vou estar trazendo uma série Pra estar trazendo somente ataques assim Porque garanto pra vocês São ataques muito bons E o pessoal tem que Pra conseguir fazer isso Tem que ter uma precisão do caramba Porque é bem difícil você conseguir um 100% Numa vila full ou quase full Num centro de vila level 10 Mas não é impossível E é isso que eu vou mostrar nessa série Então eu espero que vocês gostem Deixem também o feedback aí de vocês lá no comentário O que vocês acharam dessa série Então aí o Lelork vai conseguir agora O seu 100% Um 100% muito bom Ele que se utilizou da estratégia de Gol e Whip Com 2 feitiços de pulo E conduziu muito bem suas tropas Agora vamos pra um ataque do Binhão GFC Que na verdade quem atacou pra ele Foi um mendigo E reparem O layout é o mesmo Ele utilizou 4 golems E entrou pelo mesmo lugar Apesar da formação ser um pouquinho diferente Ele vai fazer a mesma coisa que o Lelork fez Vai soltar os 2 feitiços de pulo E vai conseguir adentrar dentro do centro da vila E vai ter que contar um pouquinho com a sorte Porque algumas tropas vão pelas laterais Mas mesmo assim ele vai conseguir o seu 100% E não vai ter muita dificuldade Reparem A quantidade de pessoas Que ultimamente vem utilizando esse layout É absurda Eu mesmo tô utilizando ele E tá funcionando bem pra mim Ainda não levei nenhum 100% Mas ele já tá bem manjado Então tomem cuidado aí Caso você queira escolher um layout parecido Ele funciona realmente muito bem Pois muitas tropas vão para os lados E são explodidas pelas bombas Mas caso você pegue alguém que saiba atacar bem E consiga destruir esse layout sem muita dificuldade Você vai penar um pouquinho na mão dessa pessoa Então agora ele já conseguiu as duas estrelas A rainha vai fazendo a destruição lá do miolo da vila Das defesas que estão na parte de fora Na verdade quem tá atacando é o mendigo Ele tem também um canal no YouTube Então passem lá o link vai estar na descrição A rainha dele infelizmente morreu Pois estava com muita pouca vida Não duraria mais muito tempo E agora quem vai decidir esse ataque São os magos Que vão ser protegidos pelos golems Até o fim do ataque Os golems vão cumprir a sua função Que é proteger as tropas Que vem atrás fazendo a destruição Então no caso seriam os magos Que infelizmente são alvos dos morteiros Que são a única coisa que tem potencial Pra conseguir destruir eles Pois quando os golems chegam perto dos morteiros Eles infelizmente mudam de alvo Pois eles possuem uma área vermelhinha Em volta deles onde eles não conseguem atingir as tropas Consequentemente eles acabam trocando seu alvo E assim eles conseguem eventualmente Estar destruindo os magos Mas não foi o que aconteceu nesse ataque Ele conseguiu destruir todas as defesas E agora vai estar caminhando pro seu 100% Um ataque muito bom do mendigo Então parabéns Possuiu seus 12 troféus E agora bora pro próximo ataque Ataque do Kezan Que irá atacar um layout muito parecido Em relação aos dois últimos Possuem até os quartéis E os coletores Naquela parte um pouquinho mais pra fora E vai começar o seu ataque Pelo mesmo lugar Pela parte superior da vila Soltando seus dois pulos E as tropas atrás Com os golems Defendendo elas obviamente E assim ele vai conseguir O seu 100% Que foi bem parecido Então reparem Nas estratégias Que o pessoal tá utilizando Eles estão entrando Pela parte de cima Com dois sentidos de pulo E assim eles encaminharão As suas tropas Diretamente para o centro da vila Sem muita dificuldade Esse ataque não se utiliza De nenhum quebra-muro Sobrando assim mais espaço Para tropas com bruxas Pecas, magos Que ocasionalmente Fazem a sua destruição na vila E conseguem assim Garantir um 100% Ou coisa próxima disso Mas claro que nem sempre O resultado final Deste ataque é 100% Mas claro que Com a condução boa das tropas Você vai conseguir Pelo menos chegar perto disso Então vamos ver agora O ataque do Kezan Ele já conseguiu destruir Basicamente todo o miolo da vila Os heróis vão pela parte lateral Juntamente com algumas outras bruxas Que vão pela outra lateral da vila também Os golems ajudam bastante Na destruição do miolo da vila Claro que as tropas Que vêm atrás Ajudam pra caramba também Pois os golems Na maioria das vezes Tem a função de defender Mas eles conseguem Possuir um pouquinho de ataque Pelo menos o suficiente Para destruir algumas defesas A rainha agora Vai destruir aquela última torre Em inferno E assim O que restava das defesas Que possuíam potencial Para acabar com esse ataque Foram todas embora Então o ataque do Kezan Foi outro 100% Um 100% muito bonito mesmo Também E agora vamos ver Quantas tropas vão sobrar E como que vai proceder Esse ataque até o final A rainha ainda está cheia da vida E ainda tem o seu poder heróico Para usar Que vai regenerar Até um pouquinho mais Da vida dela E assim o Kezan Vai finalizar o seu ataque Então viram que A estratégia dos primeiros Três ataques Foram muito parecidas Foram dois sentidos de pulo E as tropas Tudo vindo pelo lado de cima Tudo junto E no final Elas se espalharam E destruíram o miolo da vila E tudo que tinha Por volta da vila E assim conseguiu O 100% Que é o Na verdade não é o objetivo O objetivo do atacante É conseguir as duas estrelas O 100% É a consequência Que as vezes acontece As vezes não Agora a rainha Está correndo Lá para o último acampamento Que vai ser destruído E assim 100% do Kezan E garantiu Seus 6 troféus Então agora Vamos para um ataque Do MMG Ele que vai utilizar A estratégia de balão Foi um pouquinho diferente Agora não é ataque terrestre Mas o layout é o mesmo Agora o ataque é numa vila Completamente pulsa E vocês vão ver A eficiência Dos muros level 11 Que são todos passados Por cima pelos balões Então não vai fazer Diferença nenhuma Se o muro é level 1 Level 2 Level 11 Ou até level 12 Sei que não existe Então vamos ver Como que o Juninho Conduziu suas tropas Para fazer esse 100% Esse PT Que apesar da vila Ser a mesma das últimas A estratégia que ele está usando É completamente diferente O ataque aéreo Que vai Varrindo essa vila De cima para baixo De baixo para cima Não sei Tudo é uma questão De ponto de vista Os balões já varreram Mais da metade da vila Já garantiu seus 60% E agora ele vai mandar Os heróis pela parte de baixo Para estar conseguindo Aumentar a porcentagem E eventualmente Caso ele consiga Garantir um 100% Os Serbs vão obviamente Ajudando bastante Nessa missão E a rainha e o rei Vão fazendo seu trabalho Que é limpar as coisas Mais rápido possível Porque eles não duram Para sempre Infelizmente Mas ele vai conseguir O seu 100% Agora só com a utilização Do rei e a rainha O rei vai adentrar na vila Vai liberar o caminho Lá para a rainha arqueira E assim Os dois juntos Vão fazer o seu trabalho E o equipe E vão garantir O seu 100% Ainda restam Algumas teslas E algumas torres de arqueiras Que possuem bastante Denda O suficiente Para conseguir destruir Os heróis Mas a rainha Ela vai conseguir Destruir tudo Infelizmente O rei já vai indo Então o trabalho final Vai restar somente Para a rainha arqueira Que ainda possui o seu poder heróico E garanto para vocês Que é o que vai salvar No final este ataque Ela ainda é atingida Por uma bomba gigante Mas ela consegue destruir Tudo a tempo E assim o Juninho Vai conseguir O seu 100% O 100% de ataque aéreo O mesmo layout Dos últimos 3 ataques Então agora Vamos para o último ataque Do vídeo O ataque do Pará Ele que estará utilizando A estratégia dos 5 golems Com seus heróis 40 O que vai ajudar Bastante no ataque dele Pois esse ataque Com os 5 golems É muito dependente Da utilização dos heróis Que os heróis Sejam um level bem alto Então Tomem bastante cuidado Caso vocês queiram Fazer essa estratégia Dos 5 golems Porque é muito dependente Dos heróis E caso seus heróis Sejam um pouquinho De level mais baixo Você vai ter um pouquinho Mais de dificuldade Não que seja impossível Não é Então também tem Um vídeo ensinando Você que quer aprender Essa estratégia Aqui no canal Passa lá Vou deixar o link Aqui na descrição E vamos ver aí O ataque do Pará Como ele conduziu Suas tropas E os seus feitiços Que é o ponto chave Desse ataque Interessante Que também não se usa Nenhum feitiço de gelo E ele manda o feitiço de raio Para destruir O castelo de clã Que é um elemento Da defesa Que atrasa muito Suas tropas Deixando elas a mercê Aí de outras armas Como Torres Inferno E Tezlas Que conseguem acabar Com seu ataque Com muita rapidez Caso não sejam congeladas Nesse ataque Não se leva Feitiço de gelo Então Você tem que tomar Bastante cuidado mesmo Então Já conseguiu As duas estrelas E as tropas Vão indo pela lateral Fazendo a destruição Da vila E é isso assim Que vai garantir O 100% final O resultado final Desse ataque Que é um 100% Um PT Que foi muito bom E geralmente Quem decide isso São os magos E as tropas Que ficam pro final Também a Rainha Arqueira Então fiquem aí Com o final Do replay do Pará E pessoal Espero que vocês Tenham gostado Da sua série Me digam nos comentários O que vocês acharam E também não se esqueçam De deixar o seu like Porque ajuda pra caramba Na divulgação do canal Na divulgação do vídeo Então por favor Faça isso Ajuda bastante mesmo E se inscrever no canal Pra ficar por dentro Das novidades E o que está por vir Então se inscreva no canal Deixe seu like E pessoal Falou Até o próximo vídeo Fiquem agora aí Com o finalzinho Do replay do Pará E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui